alô galera bem vindo ao Hollywood Max hoje nós vamos falar para vocês aí dos salários mais altos da série Grey's Anatomy uma curiosidade o Hollywood Max traz para você bem iniciando em primeiro lugar a Ellen Pompeo atriz nascida em Massachusetts em 1969 já era uma atriz conhecida antes de Grey's Anatomy no início ela iniciou ganhando aí 200 mil por episódio para fazer a Meredith Grey em 2015 com um novo contrato renegociado ela passou a ganhar aí cerca de 370 mil por episódio e à medida que a série vai se tornando sucesso ganhando prêmios os salários aumenta a gente peça a série inicia com um certo salário para os atores e à medida que ela vai ganhando seus prêmios os atores vão crescendo seus cachês né vai renegociando em 2017 a Ellen Pompeo fechou aí por temporada 20 milhões de dólares por temporada está aproximadamente uns 800 mil por episódio né agora ela fechou para a temporada décima sexta e a décima sétima depois provavelmente esse contato será renegociado agora né por volta de 2021 e aí e aí e aí O que é isso?